Boa noite, meus queridos. Estamos aqui no Evangelho Um Lá, toda sexta-feira, pelo menos vai ser até hoje. Nós queremos, de início, comunicar que a partir da próxima semana, o Evangelho Um Lá será transmitido nas quintas-feiras, às 20h. Então, todos estão convidados a entrarem na Rede Amigo Espírita, no canal 5, na Rádio Fraternidade, canal 3, na TVC, canal 9, para assistir o Evangelho Um Lá, ao vivo. E ainda, também, com a possibilidade de conversar através do chat, deixar todas as suas opiniões e também tirar suas dúvidas, ok? Então, dando início ao Evangelho desta noite, nós queremos dizer que estamos aqui, hoje, muito felizes, na presença das nossas queridas Carme Janete. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Agradecemos, desejo o convite. E Lúcia Souto, que está aqui conosco, mais uma vez, também muito querida nossa. Então, gente, nós estamos aqui vibrando, por todos que estão aí, nos assistindo. Hoje, por conta dos probleminhas que nós tivemos, nós vamos transmitir, de início, só pela Rádio Fraternidade, canal 3. Entrem lá, escutem o áudio. Lembrando a todos que, hoje mesmo, o Deco vai colocar, lá no YouTube, na Federação, o vídeo para vocês assistirem na íntegra, ok? Então, vamos lá, vamos dar início, com muita alegria, fazer a prece. Vamos lá, Carme? Carme, boa noite a todos. E desta forma, que nos encontramos aqui, reunidos, em nome de Jesus, para conversarmos a respeito do Evangelho. Mestre querido, envolve-nos com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, a todos nós, para que tenhamos, Jesus, ideias, pensamentos louváveis, diante das nossas necessidades evolutivas. E que, neste momento, todos nós juntos, nesta casa, neste lado, rogamos também a paz, a luz, a harmonia necessária, para que o Espírito possa desenvolver o seu potencial. Graças a Deus. E, assim, vamos dar início, passando a palavra à nossa irmã, que coordena este Evangelho online. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É com muita alegria. Vamos falar hoje, meus irmãos, sobre o tema de hoje, a fé, mãe, da esperança e da caridade. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre a fé, que nós pensamos que sabemos ainda o que é a fé, mas tem muita coisa. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro slide. O que é a fé? Olha que coisa linda que a gente está vendo aqui, diante dos nossos olhos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, ele nos diz que a fé tem que ser ativa, não pode entorpecer-se, enfraquecer-se. Então, o que é que a gente pode tirar aí dessa palavra ativa, uma fé ativa? Uma fé operosa. Uma fé não embasada apenas no que a gente acredita ou pensa ser, mas uma fé ativa seria aquela que nós empreendemos. Apesar de sabermos, temos que crer, temos que acreditar, é claro, em Deus, nosso Pai, de finita bondade e de amor. Saber que Ele é o centro do universo, o Criador de tudo e que está a nos olhar. Então, isso é importante para que a gente possa ter essa fé. Mas não é só ter fé, eu acredito que Deus está me olhando, está zelando por mim e eu nada faço. Eu cruzo os braços e vou aguardar que Deus olhe por mim. Mas Ele vai nos propor várias ocasiões onde nós vamos precisar botar em prática a nossa fé, esse acreditar nele. E se nós não estivermos aptos para isso, nós vamos apenas vivenciar aquela fé longínqua, como se apenas estivesse na parte do imaginário. Deus está a nos olhar e pronto. Então, confiemos nisso, mas não é dessa forma. Nós precisamos sim trabalhar, ser ativo, ser laborioso, auxiliar uns aos outros e a fé nos dá isso. Nos dá esse potencial para que a gente possa também desenvolver esse outro lado, que é o lado do amor. E muitos dizem assim, eu aceitei Jesus, a partir de agora eu aceitei Jesus. Será que só o simples fato de você usar essas palavras tem alguma representatividade, assim, do teu, que a gente conhece diante da doutrina? Como ela nos apresenta esse sentido de fé, Lucia? Olha, eu penso que eu vou até deixar que essa reflexão para as pessoas, certo? Essa sua pergunta para os nossos internautas. Será que apenas dizer que aceitei Jesus, realmente eu estou salvo? Então, quer dizer, cada um possa dar a sua resposta, cada um possa refletir em torno de... Porém, eu penso que o fato de você falar não é suficiente. Então, realmente, aceitar Jesus é você realmente deixar que os seus ensinamentos sejam internalizados. Que os seus ensinamentos possam ser vivenciados através da prática, através de obras, através de ações. Então, apenas a fala, nós falamos muitas coisas, não é verdade? Então, muitas coisas que às vezes fazem parte do nosso desejo, mas que ainda não conseguimos colocar em prática no nosso dia a dia. E não nos esforçamos para tal. Então, daí nos falta o quê? A fé. Vai nos faltar a fé. Como o irmão José, que fez esse texto, a codificação, ele disse que a fé é a mãe de todas as virtudes. Quer dizer, que a gente pode entender também como um princípio de tudo. Um princípio que vai encaminhar o ser para a plenitude, não é isso aí? Então, tem uma profundidade maior. A gente tem que prestar bem atenção nisso aí. Esse é um detalhe muito importante. Na realidade, o nosso irmão, que escreveu essa mensagem, ele nos fala a respeito dessa questão da fé ser a mãe de todas as virtudes. Especialmente da esperança e da caridade, que é o nosso tema de hoje. E a gente vê que realmente a fé vem desenvolver diversas outras virtudes no indivíduo. Ela desenvolve. Então, ela dá através da fé que existe aquela fé, Tereza. Aquela fé, digamos, natural que a gente tem e utiliza no nosso dia a dia. Até outro dia, vendo algumas colocações do nosso irmão Raul Teixeira, onde ele falava a respeito dessa questão da fé e dessa fé natural que nós já temos. Então, a gente sai, como ele falou, utiliza um exemplo que eu achei bastante interessante, que ele fala a respeito de, eu saio para pegar a minha condução, então eu não vou pensando se aquele motorista é um marginal, se aquele motorista está bem mentalmente, emocionalmente. Não, eu simplesmente entro naquele ônibus e sigo o meu caminho. Tem aquelas outras questões nossas mesmo, do dia a dia. Então, de que? Eu não vou escovar os dentes, por exemplo, pensando que o meu creme dental está envenenado, eu vou me alimentar pensando que aquela comida está contaminada. Então, isso é uma fé natural que já existe no indivíduo. Então, a partir daí... Confiança, né? Essa confiança, porque a fé, o significado da fé é essa crença, é a confiança. Ela está ligada diretamente à confiança, não é? Então, às vezes a gente sai, eu fico lembrando, falando nessa questão do significado, e eu fico me lembrando aqui da questão etimológica da palavra fé, da origem, que é uma palavra que vem do grego, e daí ela vem colocar, do latim também, fides, que nos remete à fidelidade, certo? Então, a fidelidade é algo que muitas vezes a gente vê até aí, em placas de caminhões, Deus é fiel. Deus sempre é fiel, não é isso, Carmen? Deus sempre é fiel, agora quem precisa dessa fidelidade somos nós. E a gente só é fiel, eu penso, que nós somos fiéis quando a gente sabe naquilo que a gente está crendo, que a gente está acreditando, a gente confia. Porque se eu não confio, se eu não, digamos, eu tenho fé, e a minha fé, ela pode ser vacilante. Pode. Não pode ser vacilante? E essa minha fé, ela pode ser vacilante, por quê? Eu fico pensando, não é? Eu não sei se a gente vai chegar mais lá na frente nessa questão, não é? Então, que a fé é vacilante, porque, mas às vezes a gente acredita ou crê naquilo que a gente não sabe exatamente o que é. Não é? Exatamente o que é. Então, você tem uma fé o quê? Tem que ter essa certeza. É, você tem uma fé séria. É, não é? E a doutrina espírita, ela vem falar a respeito da fé raciocinada. Aquela que nos leva à lógica, à razão, para que realmente a gente busque ter um entendimento do que se trata a fé. Ao passo que, se eu tenho fé, não, eu digo que tenho fé, eu acredito ou aceitei Jesus, porém, eu não tenho uma convicção daquilo ali, eu não tenho uma confiança naquilo ali, eu não tenho uma confiança numa vida futura, por exemplo, que aí faz parte da esperança. Faz parte desse pacote, das virtudes. Então, aí, a minha fé vai ser vacilante. Em muitos momentos, quando eu adoecer, quando eu tiver uma dificuldade, quando eu me separar do meu marido, quando meu filho estiver doente, quando eu perder um emprego, as circunstâncias da vida, Então, ali, a minha fé, ela vai ser vacilante. Então, ela vai ser, é, não vai chegar ao tamanho do grão de mostarda, como falou Jesus, que a gente precisaria desse tamanho. Pelo menos, né? Pelo menos, pelo menos do grão, porque a árvore da mostarda, ela é imensa, né? A árvore, né? Pois é. Sim. Aí, ele diz também aqui que a fé que faculta a esperança, que nos dá esperança, a esperança. A esperança é o coro, a esperança e a caridade são corolários da fé, são consequências de, agora, de uma fé, como você falou, não fé vacilante. Mas é uma fé ativa e, assim, tendente a inabalável, né? A gente, um dia, a gente vai chegar lá, essa fé, totalmente, que não se discute, não se duvida, jamais. Pois é, acho que ficou bem claro. E é um momento para nós todos, nós aqui, que estamos aqui, participando do Evangelho, e vocês que estão aí, nos assistindo, para a gente refletir, como está a nossa fé? Tem até situações, das nossas dificuldades, né? Dos momentos em que precisamos realmente exercer essa paciência, essa perseverança, e continuarmos aquelas atividades, ou aqueles trabalhos que nós estamos realizando, na firmeza de propósito que a gente precisa ter. Esse é o momento da gente refletir, que a gente está colocando aqui para vocês, inclusive, é o hábito de fazer o Evangelho no lar, nós fazemos, e confiamos que ele traz realmente resultados comprovados, nós temos comprovações que o Evangelho é benéfico para todos nós. Por isso que a gente está divulgando o Evangelho, e é importante que você estabeleça, pelo menos uma vez na semana, essa prática do Evangelho, para a gente discutir exatamente esses pontos fundamentais, verdadeiras luzes, pérolas, como nos diz Haroldo, são as pérolas essenciais da nossa vida. Então, vamos passar para o próximo slide. Olha aí, que coisa linda. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se há mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construir-lhes? Levantai, conseguintemente, esse edifício, sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. Olha que coisa fantástica, belíssima e profunda. É uma inspiração divina. E a gente pode até lembrar quando Jesus falou que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. O reino dos céus, então, todas as nossas potencialidades estão dentro de nós. Porque agora cabe a nós, a cada um, procurarmos de uma forma de mergulhar no infinito, nessa profundidade do nosso ser. E a gente não tem ideia, não tem mente ainda, dessa profundidade. Essa inspiração divina se encontra, não é, Carmen? Já latente, em germe, do homem, do espírito, não é? Do espírito. Porque quando diz assim, todos os instintos nobres se encaminham para o homem, para o homem, não, se encaminham o homem para o bem. Então se diz que dessa forma, até porque o espírito já possui, na forma latente, não é? Mas que vai ser agora estimulado, instigado, instintivamente, para que ele possa desenvolver os outros, não é? Os outros potenciais. Como você falou, a força motriz. A fé é essa força motriz que nos impulsiona. Impulsiona. Para desenvolver os outros valores. Essas potenciais das que a gente não tem ideia ainda, não é? As nossas potenciais. A gente conhece bem pouquinho, não é? Ou quase nada, não é? Ou quase nada. Tendo em vista o Criador, o Pai Criador que nos fez, tendo em vista a sua potencialidade do Pai, é de crer que nós tenhamos em nós, como obras desse Criador, todo esse potencial, né? Grande potencial a ser desenvolvido. Então, para nós, é uma alegria saber disso, né? Somos um produto de um ser imenso, maior, que é Deus. Com toda esta pujança, né? Que é Deus. Então, sendo assim, nós, com certeza, consequentemente, seremos. Temos que ter esse potencial aí, armazenado, aí, em gêmeo, para o desenvolvimento. A gente leva em consideração, por exemplo, eu olhando aqui os quadros, né? É lindo, né? Que em volta, né? O autor, né? Pinta um quadro, né? É uma obra dele. Então, ele dá o melhor que ele pode. Ele possui, ele tenta colocar as nuances das cores, de conformidade com aquilo que ele quer produzir de melhor. Aí, ele é o autor do quadro. Mas, veja Deus, que é o autor da vida. Então, o que é que ele não coloca na sua obra, que somos nós? E todos os seres vivos, né? Todos os seres que é vivo. Ninguém parou ainda para refletir. Precisamos parar um pouco. É verdade. Precisamos. Acabar o estresse, a pressa, a correria do dia a dia. Então, parar de, por exemplo, cinco minutos por dia, fazer uma reflexão. Isso é muito importante. Eu percebo, assim, que há uma fuga do indivíduo constante, nesse não parar que você coloca. De lembrar. Não é? Então, quando você diz, nós não paramos, para fazer uma reflexão, fazer uma oração, então, uma meditação. Então, algo que venha a facilitar esse momento seu, com você mesma. Então, nós temos essa dificuldade de termos esse contato comigo mesma. Então, assim, a gente vai, se envolve com determinadas situações, os nossos eventos, a mais das vezes são eventos, digamos, barulhentos, que, num barulho que diz o seguinte, não entra em contato com você. É um contato superficial com as demais pessoas. Então, isso não favorece para que você, realmente, busque o autoconhecimento. Que você faça esse encontro necessário com você mesmo e se conheça. A gente se conhecer é fundamental dentro desse processo, né? Até para que eu avalie meus valores, para que eu possa avaliar a minha vida como um todo, a minha vida, a vida social, a vida coletiva. Então, para que daí, realmente, eu possa dar alicerce maior a essas virtudes. Então, essa dificuldade que eu tenho, que vai de encontro a mim mesma, que são meus desejos, as minhas vontades, que vai de encontro a esse processo natural evolutivo. Então, eu vou enfatizando na minha vida a questão momentânea do aqui e agora, sem pensar muito na nossa vida futura. Porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, né? Então, a nossa experiência aqui, ela tem um tempo determinado. Ela tem um tempo determinado. Então, é necessário que, realmente, eu busque aproveitar o máximo possível desse tempo. E a fé, digamos, é um mecanismo, a fé, para que, realmente, eu possa me envolver com algo maior. Algo maior. Porque a gente diz assim, a esperança, ela reside só no coração de pessoas que creem, que confiam, confiam nas promessas do Cristo. Então, são pessoas que têm algo de bom dentro de si. Ou ela desenvolve aquilo ali. Então, a esperança, ela só reside no coração do que crê e confia, nas promessas do Cristo, né? No coração que, realmente... E a caridade, ela vem como consequência. Aí, ela vai ser a prática, né? Por... É a maior da virtude. É... Por aquele que é, digamos, adotado de verdadeiro sentimento do amor ao próximo. Né? Então, daí é que vem. Então, por isso que se fala que a fé é mãe das virtudes. Por excelência... É a base da regeneração. É a base da regeneração, que é essa transformação. É toda a transformação. É essa modificação nossa. Que a gente precisa... E pra que a gente se conheça, pra que a gente se transforme, a gente precisa, de fato, se conhecer. E ele diz mais aqui, que os testes da vida, que em nenhum momento você pode duvidar, mesmo perante todas as tormentas da vida, as dificuldades, as notícias ruins... Isso. Que surge ao nosso redor, a maledicência, todos esses sentimentos inferiores, essas superficialidades que passam por nós, a fé fica sempre confiando. Alimentando, né? É. É, geralmente a gente se alimenta, mas a gente não deve, né? A fé, ela vai sempre nos alimentar, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis, com a esperança, né, de que dias melhores virão, como algumas pessoas falam, né? Mas como seria isso, esses dias melhores? Partindo do princípio que começa em nós, né? Em nós. A gente não pode esperar aqui no outro. Porque nós não vamos ficar, como eu disse inicialmente, parados, né? Tenho fé e vou esperar que Deus chegue até mim. Não, a gente vai continuar, vai tentar usar as possibilidades que a gente já tenha, né, para resolver as grandes dificuldades. Confiando que nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus, que é Pai, nos vê, nos ouve, né? Nos conforta, nos consola, através de Jesus, que foi esse mensageiro da paz que esteve entre nós, né? E tantos outros que Jesus enviou, para dar justamente esse respaldo para todos nós, né? A gente teve tanto exemplo, né? Exatamente. Foi só o pensamento deles que modificou. E se a gente voltar lá para a história, né? Lá na época do Marte do Cristianismo, nós vamos verificar aqui, na última frasezinha que você leu, está dizendo assim, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. E aí a gente lembra desses cristãos mártires, né? Quando eram levados para os leões, as arenas. E eles não desistiam, eles não, por mais que pedissem para aqueles... Era uma fé contagiosa. Mudasse, mas eles ficavam ali firmes, né? Muito lindo, gente. Diante da sua fé. Vamos passar para o próximo. Vamos. O slide. Acho que ficou bem explicadinho. Aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao passo que a fé aparente use de palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutir-lhes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes mostrar-lhes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dar-lhes a fé, a haver, desculpa, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Olha, olha que coisa linda, mais uma vez. Já estudei o evangelho. Me lembrei da jornada de Jesus, como ele disse. É empolgante. Pariseiro, né? É sincera e empolgante. Contagia. Vai de alma para alma. Não é? Não é? É. Explica aí. Eu percebi aqui a fé sincera, empolgante e contagiante. Mas comunica-nos àqueles que não a têm, né? Ou não querem ter. Ou seja, não estão ainda desprovidos, né? Ainda estão envolvidos ainda no orgulho, na vaidade, na soberba. E ele não reconhece esse outro lado, né? Que é benéfico para eles e para os demais que estão em sua volta. Então, ele prefere viver ainda na vida do orgulho, da vaidade, da intolerância, né? Então, se alguém chegar falando da fé, ele com certeza não vai dar nenhuma importância, né? Ao passo que aquele que tem a fé verdadeira, né? Aquele que... Ele vai contagiar o demais, né? Com certeza, se a gente vendo os exemplos, por exemplo, de um Chico Xavier, desses outros que você falou agora há pouco, nós vamos nos contagiar. Quando nós vamos ser uma criatura desta? Quando nós também seguimos esses exemplos, né? Que o Evangelho nos inspira e nos ensina. Não precisa seguir o exemplo da criatura, da pessoa, né? Mas seguindo o exemplo do Evangelho, colocando na prática, como você disse no início, né? Então, nós vamos, com certeza, conquistar, ter essa condição desta fé inabalável, né? Desta fé contagiante. E vamos estimular no outro a aquisição da fé. Não que ele não tenha germe, porque ele tem lugar já, né? Vardadinho, para que possa vir frutificar. Mas, para que ele possa também estimular isso, que todos nós temos, com certeza seremos estimulados. Por alguém, né? Você quer fazer algum comentário, Lúcia? É muito importante essa questão da fé inabalável, né? No Evangelho, a gente vê diversas passagens que falam A fé transporta montanhas, né? A fé religiosa, a fé humana, a fé divina. Então, são vários momentos que no Evangelho vai se tratar a respeito da fé, né? E essa, a fé, ela quando é de fato sentida, como falou a nossa irmã Carmen, Ela é contagiante. Quem já teve a oportunidade, eu quero crer que muitas pessoas, a gente já deve ter participado De um momento onde alguém nos passa essa total confiança, né? Essa energia, né? Porque a fé, ela, a gente precisa dela como precisa doar. Não é isso, Carmen? Isso, o João é de Angelo diz. Nos fala sobre isso, como precisamos doar para respirar. Então, para que a gente possa viver e viver bem, né? A gente precisa da fé. Porque a fé vai nos levar a acreditar na vida futura. É aí onde ela vem trabalhar a esperança, né? Então, nessa vida futura, então que nada, uma dificuldade que eu passe, Ela não é eterna. Ela não é para sempre. Ela, não. É momentânea. E muitas vezes necessária. Quantos de nós não já aprendemos através de uma dificuldade? Quantos de nós não aprendemos? Quer dizer, a ideia é essa. É que nós possamos realmente aprender, né? E não realmente ser reprovada na lição. Então, porque aquilo nos faculta um novo olhar perante a vida. E isso vem juntamente com a fé. Porque a fé, ela enobrece. Ela nos dá ânimo. Ela faz com que realmente a gente possa ver a vida de uma forma melhor. Com o outro olhar, as pessoas com o outro olhar. Que a gente não está vendo só a insegurança, a marginalidade. Não, a gente está vendo outras coisas também positivas que muitas vezes não são passadas. Então, o enfoque maior hoje, como a gente está vendo na sociedade, é a respeito da insegurança, é a respeito da marginalidade, é a respeito de drogas e uma série de outras coisas que nós já conhecemos. Então, ela vai impedindo com que eu tenha um olhar mais ampliado e um olhar que realmente possa me dar mais segurança, segurança das pessoas. Então, é importante eu conviver. É importante eu conviver. Façamos. Através da caridade, a gente vai desenvolver muitas outras virtudes. Façamos a caridade. Que nós possamos ter esse momento onde nós possamos nos doar. Possamos nos doar. Que nós possamos realmente acreditar no outro e fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Então, dessa forma, creio eu, que a gente realmente vai contagiar. Porque quando a gente está, olha fulano, você começa a falar, alguém, eu estou num trabalho tão lindo, num trabalho bonito, eu estou distribuindo, fazendo um trabalho beneficente, eu estou trabalhando no sopão, eu estou dando aula, ou eu estou ensinando música, eu estou fazendo alguma coisa em prol do meu próximo. Exatamente. Para trabalhar esse mal-estar que nós estamos vivendo hoje em dia na sociedade. E você falou de uma coisa bem interessante. A gente não se deixar contaminar com toda essa negatividade que nos rodeia. Isso também é caridade. Começar a treinar em nós essa positividade. Colocar otimismo nos nossos pensamentos, na nossa vontade. A fé é otimista. A perseverança. E a fé nos dá isso. A gente está vendo aqui que nos dá o amor, nos dá a esperança, nos dá a paciência. Quando a gente precisa ter, que a gente sabe, nos momentos de impaciência, aquilo ali tudo vai passar. Isso. Tu mesmo que passa os momentos bons, os momentos ruins, os momentos difíceis. Tudo passa, né? Tudo passa. Isso também passa. Aquela história do X, da porquinha. Isso também passa. E tudo vai passando mesmo. Então, a gente tem que exercitar em nós essa paciência. E a fé vai nos dá. Vai. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente isso. Vamos para o novo slide. Tem depois a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que, acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados, do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai. Sem desfalecimento, os milagres são as obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1862. Olha aí nosso irmãozinho José. A gente tem tantos exemplos, né? Na própria história de Jesus, na época de Jesus. Onde muitos vieram até ele em busca de curas. Em busca de resolver as suas dificuldades. E alguns não tinham fé suficiente, né? Interessante. Mas, temos alguns que a gente pode lembrar que confiavam plenamente. Tanto que, por exemplo, um deles, o cego Bartimeu, o cego de nascência, né? Ele, que vivia a vida toda naquela lamura, naquela vida triste que ele tinha. Quando soube que Jesus iria passar pelaquela região, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, né? Por quê? Porque ele acreditava, sabia que dessa forma, sem ver, mas ele sabia que Jesus ia passar, ia ouvi-lo. E as pessoas pediam para que ele não gritasse. Mas aí é que ele gritava mesmo. Olha aí, não ouviu. E aí Jesus, ouvindo, pediu que o troncesse até ele. Aí Jesus faz, né? Aquele, aquele, aquela pasta, né? Da areia com a saliva e coloca no olho dele e manda que ele vá banhar-se no poço de Salome, de Saloé, né? É de Salome. É. E assim nós temos vários outros, né? Temos também a mulher hemorroíza. A mulher hemorroíza. E o paralítico de Salome. Que vivia 12 anos. Que esse paralítico eu achei fantástico. Sim, nós já vimos essa história muito bela. Então ele foi carregado, para cima do telhado, colocado por cima, para cuidar de Jesus. Porque era difícil, né? Ele vivia numa cama. Difícil o acesso, uma dificuldade maior do mundo, mas mesmo assim... Por conta da multidão, né? Por conta da multidão. E a confiança daqueles homens que o levavam, dos seus amigos. Também. A fé, né? Os amigos que muitas vezes vêm nos dar forças, os nossos anjos guardiãs. Exato. Ele colocava. Jesus dizia essa coisa. Não fui eu que curei, né? Ele dizia assim. A tua fé que te curou. A tua fé que te curou. Então essa fé é aquela coisa do pensamento positivo. É de você acreditar, é de você crer. A tua mulher, né? A tua mulher. A mulher que nós já comentamos agora. Como é isso? Ela foi uma dessas, né? Como você está dizendo. Bastou tocar nas vestes, ela já... E ele não disse nada. Ela já perguntou, né? Que a virtude tinha saído dele. Perguntou discípulos. E ela colocou no pensamento, né? Se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. Realmente. Porque a vontade dela foi atuante. Nesse slide a gente vê também a questão que fala a respeito da... Que nós até falamos anteriormente, que é a comprovação, não é? Então que a gente realmente não adinitais a fé sem comprovação. Então isso sem comprovação é a fé cega. Então essa questão de buscarmos a fé através da razão, a fé raciocinada, aquilo que tem uma determinada lógica, para que eu possa entender. Então quem foi esse homem? Que promessas foram essas? Que ensinamentos foram estes? Para que eu realmente possa ter uma compreensão a respeito disso. Então para que eu não creia simplesmente por crer. Mas que eu tenha um entendimento. Porque é isso que nós falamos anteriormente. Muitas vezes a tua fé é vacilante justamente porque você não sabe em que crer. E por quê? E por quê? Então daí ela se torna vacilante. Então a gente não tem condições de levar essa fé à frente. Eu começo ali dizendo eu acredito, eu acredito. E quando é depois, tchau. Lúcia, e a gente observa que um dos maiores fragelos que nos assolam é o medo. Os momentos que o medo chega e você quer que eu que fazer. O que é que eu vou fazer? Você chega até a se desesperar. É nesses momentos que a gente tem que começar a nos avaliar para testar nossas fé. Até que ponto eu acredito? Em quem eu acredito? Porque se eu acredito na providência divina, eu sei que aquele momento de dificuldade vai passar. Então eu tenho o quê? Que manter a calma. Não é isso? Esperar, ter confiança, como vocês falaram. Exatamente. Porque é o tipo da coisa. A gente vê que não vai partir do outro. Você tem que se trabalhar. Porque nem todos os momentos você vai poder estar acompanhado, pelo menos assim, de encarnados. Mas você tem que ter confiança que você está sob a proteção espiritual, que a providência divina age sobre todos nós, independente. Deus não faz distinção de pessoas, não é isso? Isso, com certeza. Então a gente tem que ter essa certeza. Trabalhar isso dentro de nós para, nos momentos difíceis, a gente tentar exercitar e pôr em prática. Nos momentos de doenças também, até você falou, não foi? A gente tem que ter essa certeza que a gente vai se curar de alguma forma. Você fala de fidelidade, que eu achei interessante essa palavra fidelidade. Vem mesmo a entender justamente isso aí. Confiar em Deus, entrar em sintonia com Ele e estar nessa fidelidade. Entrar em sintonia. E aí é que a gente precisa dar sintonia nesses momentos aí. Se a gente exercitar diariamente, procurar sintonizar as forças do bem, Deus, a natureza, que é justamente obra divina, a gente vai conquistando essa confiança. E fica mais fácil passar pelas adversidades. E o irmão José diz aqui, seguir os nossos conselhos, se compenetre naquilo que vos apontamos e os meios que nós trazemos para que vocês possam atingir os seus objetivos. E se concentrem nisso aí, acreditem. Crede e esperai sem desvorecer, sem desvorecer. Perseverando. E daí virão os ditos milagres que a gente sabe que não são milagres. Não são milagres. São só o quê? Resultado. Resultado. Desse processo, desse trabalho que nós construímos. Exatamente. Pois é, a gente, tristemente, estamos caminhando para o finalzinho, faltando poucos minutinhos. Então a gente quer demais agradecer por esse momento e de exercício também, de reflexão, que é muito bom, muito agradável. E a gente manda para vocês todas essas energias que estão nos circundando nesse momento, que vocês possam ser abraçados onde vocês estiverem, possam receber toda a energia de fé, de confiança, esperança. E eu vou passar para vocês, para vocês fazerem as considerações finais e a gente vai fazer a prece final. E agradecer a todos, a Rede Amiga Espírita, a Rádio Fraternidade, que está sempre conosco, a TVC também, pelo Canal 9. Eu passo a palavra para vocês, para a gente fazer as considerações finais. Carmen? É maravilhoso, né, estarmos aqui, falando justamente de um tema onde todos nós precisamos, né, é imprescindível, como diz Joana de Ângeles, É imprescindível termos fé, porque a fé é que vai alavancar, né, tudo isto que nós vamos, que é essa força maior, para que nós consigamos conquistar, né, a nossa liberdade espiritual, a nossa evolução espiritual. E é com muita alegria que a gente está aqui, também está aqui, né, com vocês, né, agradecendo a Deus, Agradecendo a Deus, a Jesus, que é um mês maravilhoso, né, que nos ensina, que nos propicia essas condições. E agradecer também o movimento espírita, porque a doutrina espírita também, né, principalmente, particularmente, né, Porque nos levou, nos trouxe a condição de entendermos melhor acerca da nossa própria vida, né, Que até então a gente vivia nessa fé vacilante, nessa fé insuficiente, né, nessa fé ainda inoperante. 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 Mas que hoje, com a doutrina, com os esclarecimentos, com a certeza absoluta, né, da bondade divina, Do amor de Deus para todas as suas criaturas, a gente começa a se robustecer, né? Certo. Muito obrigada. Então, eu desejo a todos muita paz, muita luz. Você, Lúcia? Pois é, assim, dessa mesma forma, nós esperamos, assim, ter contribuído, né, com aqueles que estão nos ouvindo, Nos assistindo, e realmente para que isso seja um momento para que fique de reflexão, E que nós possamos, assim, no nosso dia a dia, trabalharmos em torno dessa questão da fé, né, Para que a gente possa, o nosso espírito possa engrandecer, para que a gente possa alcançar essa plenitude, né, Essa evolução, que é o que nós todos almejamos, né, e através da fé, nós, com certeza, Haveremos de conquistar muitos espaços. A fé em nós e na fé divina também. Obrigada a vocês. Então, gente, a gente encerra, eu vou fazer minhas considerações finais. A gente encerra só com essa frasezinha. Somente o dom da fé, que nos fará ultrapassarmos as dificuldades, Nos dará as flores da esperança, na certeza da vitória final, do amor e da justiça. Então, eu deixo para vocês essas palavras, que todos vocês sejam abençoados, iluminados, Quando vocês estiverem. Vamos passar agora para o preço final, que você está a fazer. Então, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, O pessoal da Federação, todo o nosso grupo da Econ. Então, boa noite, até a próxima semana. Lembrando que está sendo a quinta-feira, viu, gente? Às 20 horas. Próxima agora, né? Próxima quinta-feira, dia 5 de junho, às 20 horas. Novamente aqui, sendo transmitido o Evangelho, tá? Vamos fazer a prece final, para a gente cerrar? Vamos lá. Então, vamos solicitar a todos, para que neste momento, Possamos deixar o nosso pensamento Tranquilo Para que em um só pensamento Possamos agradecer o nosso Pai Amantismo Por esta oportunidade, Senhor, e tantas outras que Tu nos forneces Para que possamos buscar o nosso melhoramento moral e espiritual Queremos, Senhor, agradecer a Ti Agradecer aos irmãos espirituais Que estão à frente deste trabalho Agradecer aos nossos irmãos encarnados Que fazem parte do DECOM Que tão perseverantemente Vêm levando este trabalho Que é de um alcance imenso A tantos lares Para que todos aqueles Que não têm condições neste dia De saírem Mas tenham a oportunidade De ouvirem, de ver E participar juntamente conosco Desse Evangelho E assim, Senhor Tendo a certeza De que Tu nos ouve neste instante Fazer, Senhor Com que a nossa fé Que a fé que Tu nos ensinaste Ela possa ser laboriosa Ela possa ser contagiosa Ela possa realmente nos levar A um caminho Que se aproxima, Senhor De Ti E assim, tendo a certeza Da Tua presença Tendo a certeza De que Tu estás Conosco Em todos os momentos Da nossa vida Nós queremos Te agradecer Por hoje E sempre Que assim seja Lembrando e agradecendo A Isabelle Azevedo Que está transmitindo hoje O Evangelho Um beijo bem grande Isabelle Obrigada pela sua presença Aqui conosco Na verdade Hoje é o Evangelho Das Mulheres Não tem mulher Só tem mulher Uma maravilha Então gente Lembrando que na próxima semana O tema será Realiza de Jesus E bem novidado por aí Muito convidado Legal Bem Espojado Bem legal Vocês vão gostar Tudo de bom Boa noite Tchau 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 Tchau